Em literatura especializada sobre jovens, é muito comum se fazer uma oposição entre a capacidade de amar e desejar com a indiferença. É mesmo? De fato é. Quando você tem muita indiferença... Não se importa mais. Você não tem tônus. Sim. Não tem tônus. É como se tudo... Tudo bem pra cá, tudo bem pra lá. Não tem tônus. Porque enquanto tem ódio, ainda tem um sentimento forte, né? O ódio é uma forma de investimento. Esse outro sentimento é um sentimento simplesmente vazio. A indiferença é vazio, né? E o ódio não. O ódio tem investimento, né? Se odiar uma pessoa, você tem que trabalhar, né? É. Tem que buscar informação pra odiá-la. Tem que comprovar que ela merece ser odiada.